Pães de mel, cones trufados, belezuras e gostosuras. Adriana é aluna do Fundo Social de Solidariedade e arrasa na produção de doces. O que ela aprendeu nos cursos, está aplicando neste final de ano, confeitando os pães de mel com pasta americana e os cones trufados e decorados, como árvores de Natal. As pessoas estão procurando coisas que sejam mais baratas e que sejam bonitas, que você possa presentear. Então eu pensei, não vou fazer coisas muito caras, porque você acaba não vendendo. Você vai gastar um tempo para ver o quanto vai custar e tudo mais, e você vai acabar não conseguindo vender. Então procurei fazer algo que eu já faço o ano todo e dar uma renovada na aparência. Todos eles são embalados separadamente, e os doces acabam tornando-se opções de presentes. Para Adriana, a produção gera renda, o que ajuda no orçamento da família. E aí depois que meu filho nasceu, acabei sendo demitida do meu trabalho, e aí acabei arrumando alguma coisa para fazer em casa. E aí o que surgiu foi o doce. Comecei fazendo pão de mel, aí as pessoas iam perguntando, Ah, você não faz outra coisa diferente? Aí você vai aprender a fazer pão, salgado, bolo, enfim, tudo que é relacionado à culinária, né? Quem tiver interesse em encomendar os doces, pode acessar a página da Adriana no Facebook. Lá é possível conhecer os produtos e fazer os pedidos. Lá é possível conhecer os produtos e fazer os produtos e fazer os produtos e fazer os produtos e fazer os produtos.